No vídeo de hoje eu vou contar minhas metas pra 2016. Um ano novo chegou, né? Estamos em 2016 e, gente, eu acho super importante a gente fazer metas. Embora eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com as metas, né? Não vamos lá exagerando em umas metas malucas aí, inalcançáveis. Eu acho, assim, legal a gente escrever umas metas que a gente pode conseguir, né? Umas metas reais que vão nos ajudar, vão nos motivar mais pra gente ser o que a gente quer, né? Conseguir o que a gente quer nesse ano novo que tá aí. Eu vou começar falando das minhas metas pro trabalho, né? Então, uma das minhas maiores metas é fazer mais vídeos pro YouTube. Gente, ano passado foi o ano que eu realmente me dediquei pro YouTube, comecei a postar vídeos toda semana. E, assim, meu canal cresceu muito. Começou o ano, eu acho que não tinha nem 10 mil seguidores, né? E fechou o ano aí com quase 90 mil. Eu sei que isso perde algumas pessoas, não é nada, mas pra mim é uma conquista muito grande, né? E eu tô muito feliz com o YouTube. Eu me descobri aqui, é uma coisa que eu amo fazer. Amo gravar vídeo, amo essa conexão com vocês, me sinto mais próxima de vocês, sabe? Consigo me expressar melhor, tipo, eu tô amando o YouTube. E uma meta pra esse ano é fazer mais vídeos pro YouTube, pensar em coisas diferentes, fazer uns vídeos mais diferentes, sabe? Realmente me dedicar muito, muito, muito no YouTube. Acho que esse é o ano que, assim, vou me dedicar muito pro YouTube. E falando em números, né? Eu tenho alguns números que eu coloquei aí. Eu quero ter 200 mil inscritos no YouTube no final de 2016. Meu Instagram, acho que no momento eu tenho, tipo, 200 mil seguidores. Ele cresceu muito também em 2015. Eu ganhei 100 mil seguidores no ano de 2015. E eu quero aumentar um pouquinho aí esse número de seguidores que eu vou ganhar. Então minha meta no Instagram pro final de 2016 é ter 350 mil seguidores. Então eu quero ganhar 150 mil seguidores aí. Vamos ver se eu vou conseguir. Outra meta importante pra mim é continuar trabalhando duro no blog, né? O blog, acho que as pessoas estão mais gostando de ver vídeo, mais gostando de ver foto. Mas eu adoro escrever, né? Eu adoro, assim, notícias, sabe? Saber ficar inteirada do que tá acontecendo no mundo. Então eu fiz bastante isso no meu blog do ano passado. Deu uma mudada. Você é assim lá que tá bem legal. Todo dia tem post novo. E eu quero continuar com isso em 2016. Eu quero deixar o blog bem assim, com bastante assuntos diferentes, tal. E eu quero escrever mais. Eu gosto muito de escrever. Eu costumava fazer bastante post sobre comportamento e tal, sabe? Sobre sentimentos mesmo, né? E é uma coisa que eu gosto bastante. Além de falar, eu adoro escrever. Então eu quero escrever um pouco mais no blog esse ano. Então de trabalho, acho que é isso, né? Minhas metas. Vocês viram que, assim, eu fui até realista pensando no ano passado, né? Mas também eu não fui basiquinha, não. Eu quero bastante esse ano, viu? Eu quero trabalhar duro e conquistar bastante coisa. E ser cada vez melhor no meu trabalho, porque é uma coisa que eu amo. Agora uma outra meta minha é que eu quero ir de novo pra Ásia esse ano. Eu amo viajar, né? E ano passado, assim, eu fui pro Butão. E foi uma viagem que realmente mudou minha vida. Eu tenho uma outra visão do mundo agora. E pra mim a Ásia, assim, entrou no meu coração, acho que pra não sair nunca mais. Então, em vez de fazer um monte de viagens, assim, pra um lugar que eu já fui. Ou pra lugar mais, assim, fácil, sabe? Mais conhecido, tal. Eu quero guardar um dinheiro pra explorar lugares bem diferentes mesmo. E eu quero ir pra Ásia novamente. Outra meta que tem a ver com isso é que eu quero guardar mais dinheiro. Eu gastei muito no ano passado. Tá um pouco descontrolado. Então, esse ano eu quero, assim, guardar um tanto de dinheiro, assim, por mês, sabe? Pra eu fazer uma viagem legal no final do ano. Enfim. A gente tá em crise, né? No Brasil. Então, eu não posso sair gastando igual uma louca. Uma outra meta minha pra esse ano é ser uma pessoa menos ansiosa. Eu sou muito ansiosa, né? Eu não tenho muita paciência. Eu fico, às vezes, eu quero muito uma coisa e me dá uma falta de ar. Eu fico muito ansiosa. Então, eu quero fazer mais yoga, né? Procurar maneiras de ser uma pessoa um pouco mais calma, um pouco mais serena, né? Buscar essa serenidade. Então, e ser uma pessoa menos ansiosa. Uma coisa que eu vejo, assim, né? Nessas metas de ano novo é que as pessoas se cobram demais. Assim, ai, no ano que vem eu quero ir pra academia todos os dias. Eu quero, sei lá, eu quero arranjar um namorado. Tipo, umas metas assim. E é se cobrar demais, né, gente? A gente se cobra demais. Mas a minha meta pra 2016 é o contrário disso. Eu quero me cobrar menos. Porque eu acho que isso... Sei lá, eu acho que quando você se cobra demais, dá tudo errado, entendeu? Você acaba se cobrando demais, você fica mal, você fica ansiosa e tal. E você não consegue alcançar a meta nenhuma. Então, eu quero ser mais light comigo mesma, sabe? Gostar mais de mim do jeito que eu sou, né? Aprender cada vez a gostar mais de mim. E ser mais, sei lá, me perdoar mais, sabe? Ai, não deu pra ir pra academia hoje? Tudo bem, entendeu? Ser uma pessoa mais, assim, me entender mais. Ser mais light comigo mesma. E eu acho que isso vai me fazer muito bem. Agora, falando, né, em academia, não sei o que lá. O que eu quero fazer, gente, em relação à saúde, é tomar menos Coca Zero. Eu sou uma pessoa que odiava refrigerante. Quando eu era pequenininha, eu não tomava refrigerante. Eu comecei a tomar refrigerante, sério? Acho que eu experimentei em Coca Zero faz, assim, uns dois anos. Só que ano passado, gente, eu me viciei em Coca Zero. Não sei o que aconteceu, tipo... Fiquei uma viciada em Coca Zero. Tomo todo final de semana. Se deixar, eu tomo todo dia. Então, assim, quero tomar menos Coca Zero. Faz mal, né? Não é bacana. Tomar menos Coca Zero e tomar mais água. Tomar muita água é uma meta minha pra esse ano. E menos Coca, please. Outra meta minha importante pra 2016 é elogiar mais as pessoas. Porque, gente, eu recebo tanto elogio e eu fico tão feliz. E eu acho que a gente elogia pouco, assim, as pessoas, sabe? A gente pode elogiar uma pessoa que você curte aí na internet e tal. Mas, às vezes, a gente não elogia, tipo, nossos pais, nossos amigos, sabe? Sei lá, uma pessoa que está andando na rua, achou o cabelo bonito. Elogia ela no elevador, assim, sabe? Pode parecer uma coisa pequena, mas pensando tanto que eu elogio. Me faz bem, eu acho que pros outros também, entendeu? Então, eu quero elogiar mais, fazer um exercício de, sei lá, elogiar mais as pessoas. Tanto as pessoas próximas quanto as pessoas desconhecidas, assim. Então, se você me encontrar na rua e eu te fizer um elogio, tá? Não me acha que eu sou louca, tipo, tô sendo fofa, legal e sincera. Que eu vou fazer elogios sinceros. Uma meta que eu preciso desesperadamente fazer em 2016 é ser uma pessoa mais organizada. Eu sou muito desorganizada. Eu deixo as coisas pra última hora e depois eu fico louca, entendeu? Eu faço mais coisas do que eu consigo, eu pego mais coisas pra fazer do que eu consigo. E daí eu me desorganizo, eu perco o foco. Então, eu quero ser uma pessoa mais organizada, mais focada agora em 2016. Em 2016 também eu quero aprender a gostar mais da minha companhia. Eu quero ficar sozinha mais, tipo, comigo mesma. Pensando em mim sem internet, entendeu? Sem redes sociais, sabe? Comigo mesma, eu quero me amar mais em 2016. Eu quero cada vez mais aprender a me amar mais e passar mais tempo comigo mesma. Tipo, sozinha, sabe? Eu quero aprender a ser mais feliz sozinha. Uma meta pra 2016 é, tipo, sei lá, ficar menos viciada em Instagram, em WhatsApp. Não sei, ler mais livros, uma meta que eu quero. Eu amo ler, mas eu acho que por causa do Instagram, sei lá, redes sociais, YouTube, eu leio menos. Então, eu quero ler pelo menos um livro por mês. Eu acho que essa é uma meta que super posso conseguir. Posso conseguir até mais, né? Porque é uma coisa que eu amo ler. Metas, tipo assim, eu não escrevi nada. Foram coisas realmente do coração, assim, que saiu aqui. Que são coisas que eu estava pensando, mas enfim, não organizei nada, sabe? Mas essas, acho que são as principais metas pra esse ano novo. E eu quero desejar pra todo mundo um 2016 incrível. Façam metas também, que como eu disse, são super importantes. Mas respeitem vocês mesmos, sabe? Eu acho que ninguém muda de dia pra noite, né? Eu acho que são pequenas coisas, pequenos hábitos, entendeu? Que a gente vai mudando, né? E eu acho que essa meta aí todo mundo pode escrever, né? Todo mundo pode seguir. Não sejam tão duros com vocês mesmos, sabe? Não se cobrem tanto, sabe? Vamos ser mais light, né? Vamos ser mais light. Eu acho que essa é uma meta aí que eu desejo pra todo mundo. Gostaram do vídeo? Quem quiser, compartilha aí as metas de vocês, né? Quem sabe eu me inspiro, a gente se inspira geral aqui. Um copia a meta do outro aí. E deixa comentários, então. Se inscreva no canal, quem não tá inscrito. E claro, curta esse vídeo, que isso me ajuda muito pra divulgação. Tá bom? Beijo!